Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul do nosso Brasil. Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Peligobox feito aí do zero galera. Dessa vez é pro nosso amigo, nosso cliente, o Otiniel, o Otiniel já comprou acho que dois ou três projetos com a gente. Então eu quero agradecer o Otiniel aí pela preferência e pela confiança. Então vamos lá galera, o Otiniel que é lá do Rio Grande do Norte, então muito obrigado aí a todos os nossos clientes aí do Rio Grande do Norte, obrigado a todos os clientes aí que a gente tem no nosso Brasil Zão afora, obrigado também a todos os clientes que a gente tem fora do país, a gente tem clientes aí na Suíça, na Espanha, nos Estados Unidos, no Uruguai e na Colômbia galera. Então vamos lá, esse projeto é o número 913, quem tiver interesse em comprar esse projeto pronto, eu já vou explicar quais são as regras. As regras é o seguinte, a pessoa tem que entender que tá pronto, então não tem como mexer nas medidas. matéria-prima, 15 milímetros, e os alto-falantes eu já vou mostrar, tá? Ah, mas eu quero comprar e fazer diferente, então tá, daí dá pra mexer, claro, tudo que alterar a gente tem que ver quanto é que vai ficar o valor, né? Por exemplo assim, ah, quero colocar a alça, vai alterar o preço, tá? Ah, eu quero botar mais uma corneta, vai alterar o preço, então enfim. Bem, esse aqui pronto, eu entrego ele em uma hora, só que a regra é a seguinte, medidas livres, matéria-prima aqui é 15 milímetros, e os alto-falantes eu já vou mostrar pra vocês aí, qual é o alto-falante que o Otiniel montou o arranjo dele aí, né? Montou com quatro alto-falantes em data ramps, é o modelo 5FH200S, é um alto-falante de 100 watts RMS apenas, tá galera? E o Otiniel vai aplicar os 100 watts RMS, então, perfeito, a resposta gráfica aí ficou bem interessante, tá galera? Perfeito mesmo, tá? Show de bola, é um alto-falante aí que não é tão flexível, tá? Não é um alto-falante que eu consigo tirar o pico da caixa, mas eu fiz o melhor que eu pude aqui, expliquei pro Otiniel, e a gente conseguiu baixar aí o pico da caixa, deixar uma resposta mais plana, mais suave, né? Com mais qualidade, tá? E aí ele decidiu aí que a gente podia, aceitou, né? Que a gente podia fazer aí uma câmera pra cada dois alto-falantes, por que isso, galera? Porque daí a gente economiza espaço na altura aqui, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, dois alto-falantes numa caixa só, tá? A gente tá diminuindo aí três centímetros pelo menos de altura da caixa, tá? E não tem problema nenhum, tá galera? Desde que os alto-falantes sejam ligados aqui em paralelo, ou série, ou seja, desde que eles sejam ligados no mesmo canal, os dois vão trabalhar junto. Então, essa câmera aqui, ela só tem que ter o volume correto aí pros dois, e o duto correto pros dois, ponto final. Só isso. Simples assim, beleza? Então, esse modelo aqui é uma caixa line vertical, trapezoidal, com tela reta, sem alças, tá galera? É um modelinho aí de line, né? Então, aqui, provavelmente, ele vai botar um copinho, tá? O tinel aqui, tu bota o copinho bem no meio aqui, ó. Bota bem no centro aqui, que já vai escapar do falante, e já era. Beleza? Então, vamos lá, vamos desmanchar tua caixinha aí, vamos mostrar como é que faz a montagem, né? Hoje, a gente tá completando aí, hoje é dia 30 de julho de 2024, a gente tá completando dois anos aqui no YouTube, né? Embora a gente tenha aí mais de 23 anos de experiência, são quase 24 anos de experiência, galera. Mais de 3.380, quase 3.400 projetos que eu já fiz aí com o software Best Box 6 Pro, tá? Tá aqui, ó, 3.394. Então, quase 3.400 projetos que a gente já fez aí com o software Best Box 6 Pro. Beleza? Vamos lá, vamos desmanchar a caixinha. Aqui estão as laterais, então tu tem que entender que tu vai cortar a peça, e ela vai ter um grau, né? Ela vai ter uma inclinação bem leve aqui. O que que é isso? Significa que tem que tirar um pouquinho de cada lado aí, pra ela ficar certinha, ou gastar aí na lixadeira, na planha, né? Pra dar o talento, né? Beleza? Então, aqui estão as laterais, eu vou tirar essa peça aqui da frente. Vamos ler a peça aqui, então. As marcações, né? Divisória central, duto, frente, frente, né? Aqui tem o suportezinho da tela, e aqui tem um recuo pra tela, de 1 cm, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar. A primeira peça pode ser essa de cima e essa de baixo, né? A superior e inferior. Ela tem embarcações, é bem tranquilo. Lá atrás é a tampa traseira, frente do falante, suporte da tela, recuo da tela. Cola branca, mete os parafusos. Aqui atrás vai sobrar aqui um espacinho pra encaixar a tampa traseira. Ok. Agora pode ser a divisória central, né? Divisória central, deixa aqui uns centímetros, que ela vai servir como suporte da tela também. Então, cola branca, mete os parafusos e vamos embora. Próxima é a frente do falante. A frente do falante, tem que sempre entender que tem um suportezinho da tela, né? Então, tem essa moldura aqui ao redor, né? Pra tu fazer o risco e centralizar o falante bem no meio aqui, né? Beleza? Ela também tem grau, né? Então, tu pode ver aqui, ó. Vai ter que cortar e tirar um pouquinho cada lado aqui. Lá no PDF a gente explica bem certinho. Cola branca, mete os parafusos e vamos embora. Próxima é o duto. O duto, eu recomendo, antes de colocar aqui, tá? Ó, tinel. Antes de colocar a caixa, passa aqui uma tupia, uma fresa. Olha só, deixa ele redondinho aqui, tá vendo? Bem arredondadinho. Ok, agora pode entrar aqui dentro e cola com farelo. Pega aquele fardalinho que sobrou da serra, mistura aí num potezinho com cola branca, mexe bem até virar tipo de um mingauzinho e pega um pincel, ó, e vai passando aqui dentro. Ótimo. A próxima peça é a tampa traseira. A tampa traseira também tem marcações. Ó, a marcaçãozinha aqui do meio e as marcaçãozinhas onde vai os parafusos. Então, bem tranquilo. E ela também tem grau, né? Pode ver aqui, ó. Vamos tirar ela fora. Tu vai ver que ela tem um grauzinho aqui, ó. Vamos olhar ela de cima. Tá, ó. Tá vendo aqui? Então tem que tirar um pouquinho de cada lado. Beleza. Colocou aqui no lugar. Agora vem a suporte da tela. O suporte da tela pode trazer até aqui, tá? Eu já calculei que o duto lá dentro é menor que aqui. Então tá tudo certo. Pode colocar essas pecinhas aqui. A letra A e a letra B, tá? A letra A, ela, tu tem que cortar ela maior e desbastar os dois lados, tá? Então, tu vai olhar pra peça. Vamos olhar ela de lado. Tá vendo aqui, ó? Então ela não é retangular. Ela é retangular, mas a gente inclinou os dois lados. Então vira tipo de um losango, né? Daí tu vai colocar ela lá. Bem bonitinho. Cola branca, mete o parafuso. Deu boa. Aí vem a de baixo, que é a letra B. Cola branca, mete o parafuso. Agora vamos passar cola lá dentro, né? Colinha com farelo lá dentro pra vedar a última peça também, né? E vamos para as recomendações. Aqui atrás do alto-falante, ó, passa sempre uma fita EVA pra fazer uma boa vedação. Aqui no suporte da tela, todo o suporte onde a tela vai encaixar aí, vai fixar ela, passa também uma fita EVA pra não ter perigo de ficar chacoalhando, vibrando, né? Essa tela, sempre coloco ela bem grossa, bem espessa, com os furos bem largos, tá? É uma sugestão que eu dou. Atrás da tela, precisa colocar tela ortofônica, tecido ortofônico, alguma coisa nesse sentido? Não, não precisa, mas é uma escolha. Tu vai saber se tu quer colocar ou não. Dentro da caixa, manta acrílica, isolamento acústico? Não, não tem necessidade. Mas, se tu quiser colocar aqui pra tentar diminuir um pouquinho o pico da caixa, beleza. Agora, qual que vai, eu não sei. Tu tem que pesquisar, ver qual que o pessoal recomenda, aonde que tem, né? Tá? E coloca ali dentro e faz um teste. Faz um teste com uma câmera com e uma câmera sem. Aquela que ficar melhor é a que tá valendo. Acredita no ouvido, tá? Sempre no ouvido. E aí é só colocar a tela e tá pronto aí a tua caixinha. Beleza, galera? Então, quem quiser comprar um projeto com a gente, pessoal, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link aí pro nosso Instagram. Tem o link... Lá no Instagram eu não respondo, tá, pessoal? Tem o link aí pro nosso site. Quem quiser conhecer os modelos, tem mais de 400 modelos. E tem o link aí pro nosso WhatsApp. No WhatsApp, se vocês me chamarem lá, não vai ser o que vai atender vocês. Vai ser o nosso robô. Então, vai levar 30 minutos. Então, eu peço aí pra vocês terem paciência, prestar atenção nos áudios, prestar atenção nos materiais. E ir respondendo que chega no final, eu só preciso entender o modelo da caixa. Como é que faz? Vai no Google. Acha a caixa que tu quer. Por exemplo, ó. Vou pesquisar aqui, Line Vertical. Acha a caixinha. Ó. Acha o modelinho, se é trapezoidal, se é redonda, se é quadrada. Acha o modelo que tu achou mais bonitinho. Procura aqui, pesquisa. Embora o Google tá virado uma apaiassada, tu não acha mais nada no Google. Tu escreve galinha, vem elefante. Tu escreve alto-falante, vem fusca. Tu escreve... Tá bem complicado o Google, tá, galera? Já foi bem melhor. Então, ó. Gostei disso daqui. Ela é trapezoidal, com a tela dobrada e tá, tá, tá. Tira um print ou manda o link, né? Manda pra gente. Explica o que vai dentro da caixa. Resumidamente, e já era. A gente faz um orçamento aí na hora. O problema é que tem gente que não sabe que caixa que o cara quer. O cara não sabe a caixa que ele quer, e aí ele acha que a gente vai fazer indicações, sugestões. Isso eu não faço, tá, pessoal? Eu não indico alto-falantes, eu não indico caixas, eu não indico amplificadores. Eu faço projetos. Também não faço arranjo. Quem faz o arranjo é o cliente. É o alinhador de som, é o instalador de som. Então, quem faz os cálculos matemáticos de quanto alto-falante precisa, qual é a potência, tudo isso aí é o projetista aí, o cara que tá montando o arranjo. Minha parte aqui é fazer o projeto da caixa. Ou seja, a resposta gráfica do falante e entregar as peças pro marticineiro cortar. Acabou. Ponto final. Só isso. Tá ok? Então, quem tiver interesse é só chamar no WhatsApp aí. Um forte abraço pro meu amigo Otnel e vamos pro próximo vídeo. Valeu!